Agora você vai conferir uma reportagem muito especial. A Heloísa, ela é uma estudante aqui de Joinville. E ela tinha um sonho, tá? O sonho dela era conhecer a NDTV, me conhecer, o que me emocionou demais, e os estúdios também do Grupo ND. Para conseguir realizar esse sonho, ela escreveu uma carta e nada mais, nada menos que ela foi até o prefeito e entregou, tá? No dia que o prefeito foi lá fazer uma visita na escola onde ela estuda. O prefeito entrou em contato com a nossa equipe, e aí é claro que a gente preparou então uma surpresa para ela. Algo que eu tenho certeza, espero que ela guarde muito no coração para a vida dela. Mas ó, quem vai mostrar tudo para a gente agora é o Micael Mello, olha só. Hoje nós temos uma missão bem diferente. Nós estamos aqui na escola Plácio do Xavier Vieira, no bairro Santa Catarina, zona sul de Joinville. E a gente vai fazer o seguinte hoje por aqui. Nós vamos conhecer uma menina muito especial, a Heloísa. A Heloísa fez essa cartinha, que está aqui nas minhas mãos, ela escreveu e entregou para o prefeito Adriano Silva. Agora nessa época de Natal, ela quer um presente bem legal. Ela quer conhecer a NDTV, os apresentadores, toda a equipe da nossa emissora. E a gente vai conseguir fazer isso para ela. Então eu vou até a sala de aula, mas assim, vai ser tudo surpresa. Ela não sabe que ela vai conhecer a NDTV. Eu vou fingir que eu vou gravar uma outra reportagem. Só depois disso, ela vai até a emissora, vai conhecer todo mundo e principalmente a Sabrina Guiá. Bora lá? Gente, antes da gente conhecer a Heloísa, a gente vai entender um pouco melhor sobre essa história. Por isso eu estou aqui com a diretora da escola e também com a mãe da Heloísa, para a gente saber mais detalhes. Diretora, conta para a gente como é que foi nesse dia que ela entregou a cartinha para o prefeito. Eu imagino que todos ficaram surpresos, né? Então, foi um momento muito emocionante que nós tivemos no dia da inauguração da quadra, né? A Heloísa, ela entrou na sala onde nós tínhamos preparado o café, né? Para o pessoal que estava na inauguração. E pediu para conhecer, e entrou para conhecer o prefeito. Ela chorou muito, foi um momento muito emocionante. E naquele momento o prefeito fez um vídeo, uma ligação direto para a Sabrina, pedindo que se pudesse, que esse pedido dela fosse atendido. E é isso que a gente vai fazer hoje, mas ela não sabe ainda. E mamãe, como é que é? Ela assiste a nossa programação? Você sabia desse sonho dela? Ela assiste bastante, né? Assiste com os meus pais, que são as amores, que ela fica em casa, né? Mas a cartinha eu não sabia de nada, gente. É tudo surpresa até para a gente e para a diretora. Então agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos lá na sala de aula, porque eles acabaram de voltar do intervalo. E nós vamos fingir que vamos gravar uma outra reportagem e vamos continuar essa história. Quem que passou de ano? Já acha que já passou de ano, já? Todo mundo! Ah! Deixa eu te perguntar, qual que é o seu nome? Ariane. Ariane? Olha que nome bonito. Ariane, Ariane, Ariane. Conta para a gente, qual que é a tua matéria favorita? Inglês. Inglês? Olha que chique. E qual que você menos gosta, assim? Matemática. Matemática. E eu também, na minha época de escola eu tinha dificuldade de matemática. Por isso que eu fiz jornalismo, que daí a gente é melhor na hora de português e tal. E deixa eu perguntar para você aqui também, qual que é a tua matéria favorita? Matemática. Olha só, gente, o cara é bom, vai ser engenheiro futuramente, quem sabe? E qual que você tem mais dificuldade? Inglês. Inglês. Ó, os dois são inversos aqui, né? E deixa eu perguntar para essa moça bonita aqui, qual que é a matéria favorita dela? Arts. Arts, olha que legal. E qual que você tem mais dificuldade? Português. Português. Português, mas dá tudo certo. Gente, eu queria perguntar para vocês, porque daqui a pouquinho a gente está voltando para a TV, se teria alguém, algum de vocês que teria vontade de conhecer a TV? Ó, deixa eu mentalizar aqui, ó. Hoje só tem uma vaga. Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui. E acho que essa moça aqui, essa moça aqui, já que eu entrevistei ela, você quer conhecer a TV? Quero. Vamos lá, então? Eu vou te mostrar tudo. Você quer ver tudo, os bastidores, estúdio? Sim. Você assiste em casa? Sim. Todo dia você vê? Com a minha avó. Com a tua avó, vocês assistem todos os dias? Com a minha avó, com o meu avô. Todos os programas, então? É. Então vamos lá, então vamos lá. Mas é, vamos mesmo. Vamos? Agora que já, acho que está caindo a ficha, que você vai lá. O que você está sentindo agora? Eu não sei. É uma mistura de tudo. Uma mistura de tudo? Mas principalmente felicidade, né? É. É um choro de felicidade, então? Sim. Então vamos lá? Sim. Partiu, então. Meninas, sejam bem-vindas à NDTV. Agora que já esperou esse tempinho do trajeto até a TV, da escola até aqui, está mais calma agora? Sim. Vamos conhecer finalmente, então? A Heloísa ainda não sabe que vai conhecer a Sabrina. Ela foi chegando de fininho. Primeiro, passamos pela frente do estúdio moderno da NDFM e, na sequência, entramos na nossa redação. De cara, ela ficou surpresa com todo o colorido e foi conhecendo a equipe que trabalha nos bastidores. Até que, finalmente, acontece um encontro tão aguardado. Não deu para segurar a emoção, não. Claro que, além desse abraço gostoso, a Heloísa também conheceu os estúdios da NDTV, onde a mágica acontece de verdade. Os olhos deixaram claro o encanto com os bastidores. Ainda mais, com a Sabrina mostrando tudo. São memórias que jamais serão apagadas. Mas eu tive que interromper esse momento para conversar com as meninas. Meninas, deixa eu atrapalhar esse encontro. Primeiro eu vou falar com a Sabrina, que eu não conversei com a Sabrina hoje ainda. Não. O que que, assim, a gente, no nosso trabalho, quando tem algo assim, é muito especial, né? E ela realmente queria te conhecer e conhecer você para ela era algo muito especial. A gente viu nos olhinhos, né? É, eu fui surpreendida naquele dia. O prefeito me ligou e disse, ó, eu recebi uma carta que o sonho dela é vir conhecer a NDTV e conhecer o Balanço Geral e me conhecer, conhecer todo mundo que faz. E a gente faz um jornalismo que é assim, é para todo mundo, né? A gente se surpreende muitas vezes quando uma criança vem conversar, quando uma senhora vem conversar com a gente. E eu acho que isso mostra muito da nossa marca, dessa amizade que a gente forma, não é, Eloísa? Tu não acha? Às vezes, assim, eu encontro, às vezes, alguém na rua e diz, ó, já te acho, minha amiga. E é mais ou menos isso, né, Micael? Então, quando tem uma situação como essa, eu, particularmente, com a história da Eloísa, ela está ali emocionada, mas eu me emocionei muito também. Porque a gente não tem noção, a gente não imagina o peso que é a gente estar numa emissora, que é líder e uma emissora que leva a tanta notícia e cria um elo como esse, de quem está lá do outro lado assistindo e traz para a gente essa emoção como a Eloísa está trazendo agora. Me emocionou muito. Porque, assim, para a gente, isso aqui é o nosso dia a dia, a nossa rotina, mas para ela não é, né? É o sonho dela estar aqui. E imaginar como tudo acontece, né, Eloísa? É, eu queria saber, o Elo, eu queria que você contasse para a gente o que você achou de estar aqui no estúdio, achou muito diferente, o que você esperava? Eu achei que era uma sala e cada decoração. Ah, era cada, mas é todo mundo junto, tudo junto e misturado aqui. Então, mas você gostou, então? Bastante, achei muito legal. E o que você achou de conhecer a Sabrina? Ela é muito simpática. Ela é muito simpática? E ela é mesmo, é mesmo. Já está com vontade de voltar aqui de novo. Sim, sempre nossa convidada, sempre nossa convidada. Você mandou uma cartinha e aí eu queria saber como é que foi, assim, quando escreveu. Porque, poxa, a gente vê, né, numa época de Natal, tantos pedidos e aí você pensou, eu quero, é isso mesmo que você pensou na hora? Eu fiz a carta chorando. Sério? E aí, mas como é que foi esse momento, assim? Você já esperava que entregar para o prefeito lá na escola? Você fez justamente pensando na visita dele, foi isso? No começo eu não conseguia, porque ele era, ele estava muito bom hoje e tal. Aí eu enganei o professor, eu e a minha amiga, a gente foi lá falar com o prefeito. Olha, você enganou, enganou o professor. Persistente, né? Eu acho que a Heloísa é o exemplo daquela, assim, a gente tem o sonho de ir atrás, você foi atrás mesmo, né, Helo? Eu acho, Sabrina, acho que tem um DNA de jornalista, e quem sabe... Tem, tem, será? Será que no futuro vem aí? Sim. Quem sabe uma futura da profissão que ela tiver também uma entrevistada nossa, né? Vamos ver se nós vamos estar aqui em grâmica. Pois é. Bom, mas meninas, eu vou deixar vocês agora. Então, a gente conseguiu, né, mostrar a cartinha, conseguimos mostrar o resultado, e foi com certeza um dia que vai marcar a vida da Helo. E pra ti também, né? Pra nós também, porque a gente faz um jornalismo com essa vontade. Às vezes tem dias de notícias difíceis, mas momentos como esse, e vindo da criança que é sincera, que não tem porque estar escondendo algo, emociona demais, demais. Fiquei muito feliz, Heloísa. Muito feliz mesmo. Como é que tá esse coraçãozinho agora? Tá apertado? Beijo pra Heloísa. Muito do que ela tem, vem da formação que ela tem em casa, e a própria escola junto, né? A história dela, achei incrível. Ela disse, não, eu vi o prefeito, daí eu saí, fui lá, entreguei a cartinha. Eu lembro que a gente tava voltando de uma reportagem, eu e cinegrafista Bruno, de repente, uma chamada. Ela tem o sonho de conhecer a NDTV, e foi realizada, a gente fica feliz demais. Como eu falei na reportagem, a gente não imagina o peso que tem essa relação que a gente cria sempre aqui com as nossas edições do Balanço Geral. E ela viu de perto, ficou encantada, do jeitinho dela, muito tímido no começo, mas depois conversando, foi se soltando. participou, inclusive, da NDFM, esteve no ar, e junto com a gente acompanhou aqui também, né? O nosso Balanço Geral, como ele acontece, viu a redação. Olha, um beijo muito grande pra Heloísa, como eu disse, ela representa aquela vontade de ir atrás dos seus sonhos, tá aí, realizada. E aí E aí E aí